realizar a inserção de dispositivos intrauterinos, os DIOS, que é um método contraceptivo bem seguro aí para a mulher. Patriota Júnior, e aí, né, para ser uma contemplada, o que é que precisa ser feito? Oi Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, vão ser 20 vagas, né, na quarta-feira e mais 20 na sexta-feira para as mulheres que estão interessadas em fazerem a inserção do DIO. Eu vou conversar aqui sobre esse assunto com o David Epifânio, ele que é diretor-geral aqui do Hospital Jesus Nazareno, a FUSAM, a Popular FUSAM, né. David, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Quem é que vai poder participar dessa ação? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, a Renata e a Mário, que estão lá no estúdio. O Hospital Regional Jesus Nazareno preparou uma programação para o Outubro Rosa durante o mês inteiro. E nessa semana a gente vai ofertar à população, às mulheres, a oferta da inserção de DIO. É um programa que ele já faz parte do nosso ambulatório. A gente tem um ambulatório de inserção de DIO que funciona um ano inteiro, mas aí no Outubro Rosa a gente amplia a oferta desse serviço para as mulheres que procuram o serviço. Lembrando que as ações começam quarta e sexta-feira, são 20 vagas para cada dia. É só procurar nosso ambulatório que funciona de 7 às 16 horas. Chegando aqui na FUSAM, precisa apresentar algum tipo de exame, algum tipo de documento? Vai ser também a partir das 7 da manhã, nos dois dias, né? Isso. A mulher que ela procurar o nosso ambulatório, é preciso ela apresentar o RG e o cartão nacional do SUS. E todos os exames que antecedem a consulta, ele é realizado no próprio hospital. Qual o tipo de DIO que vai ser utilizado nessa inserção? Estamos utilizando o DIO de cobre, mas aí a gente tem outros dispositivos, como o de Mirena, disponível pelo Estado, mas essa ação é especificamente para o DIO de cobre. Lembrando que a mulher que procurar o ambulatório, ela vai passar por uma consulta muito profissional com ginecologista, com psicólogo, com assistente social, e aí vai ser identificado qual o protocolo que ela se adapta para a inserção do dispositivo. O DIO é um dos métodos contraceptivos mais eficazes também, né, DIO? Isso. A literatura mostra que é um dos dispositivos anticonceptivos mais seguros. Mas lembrando que a literatura mostra que nenhum é 100% eficaz. Mas aí a gente já atende o planejamento familiar e agora abrindo para a população de forma espontânea. Para quais mulheres o DIO é indicado? É feita uma avaliação com a ginecologista, mas aí toda mulher acima de 18 anos, ela pode vir, passar pela avaliação do nosso ambulatório e a nossa médica com a equipe motoprofissional irá identificar se a mulher atende ao protocolo ou não para recebimento da inserção do DIO. É preciso trazer algum documento aqui na FUSAM no dia da inserção dos DIOS? Como é que vai funcionar? Só o RG e o carro nacional do SUS e o comprovante de residência. E o nosso ambulatório funciona de 7 da manhã às 16 horas. Ao longo do outubro, Rosa, a unidade promoveu várias ações voltadas para a saúde da mulher também, né? Isso, a gente teve consultas com mastologista, com ginecologia. Ofertamos mamografia, ultrassonografia mamária, ultrassonografia endovaginal. Tudo isso fazendo parte da programação que dura o mês inteiro. E agora, por último, a gente está fazendo a inserção do DIO. Esse DIO que vocês vão inserir aqui, eles têm duração de quanto tempo? E também queria que você falasse sobre os benefícios da inserção do DIO para as mulheres. O protocolo mostra que a duração do DIO, ele dura dependendo do tipo de 5 a 10 anos. E são vários os benefícios, não é? Ela entra pelo programa do planejamento familiar. Consegue atender o planejamento da família com um método para não engravidar. Mas aí ela passa, lembrando que ela passa por uma consulta muito profissional, para ver se está apta a receber o dispositivo. Perfeito, obrigado pelas informações. David Epifânio, diretor-geral aqui do Hospital Regional Jesus Nazareno, que fica localizado na rua Ana Maria da Silva Brasileirinho, no bairro Maurício de Nassau. Só reforçando, 20 vagas quarta-feira, 20 vagas na sexta-feira. A partir das 7 horas da manhã, a mulher que estiver interessada em fazer a inserção do DIO, é só chegar aqui e procurar o ambulatório da unidade, com o RG e também o cartão do SUS. Quem tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato por meio do telefone 3719-9325. Renata. Obrigada, patriota, pelas informações. Uma ótima oportunidade, viu? As mulheres aí terem acesso ao DIO. 919!